Benção são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero hoje Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Muito bem, muito bem Vamos dar o nosso boa noite Boa noite para você que está agora nos assistindo O programa de Bem com a Vida está no ar Hoje é quarta-feira Quarta-feira, dia 14 de julho do ano 2021 19 horas aqui do interior de Minas Gerais para todo o Brasil Você que nos acompanha sempre às segundas, quartas e sextas Às 19 horas nós temos sempre esse encontro marcado aqui Marcado com Deus, que é o tema do programa de hoje Encontros marcados por Deus com o tema Uma oração da serenidade Uma oração maravilhosa Que eu acredito que a maioria de vocês conhece E nós vamos explanar essa oração Não saia daí, não fique aí E você continue curtindo Comentando Compartilhando Porque no dia 30 de julho Nós teremos a nossa festa O nosso sorteio Onde estaremos sorteando os brindes maravilhosos Tem muito brinde novo Que hoje eu não vou anunciar Você sabe muito bem Que o programa de bem com a vida de quarta-feira É focado especialmente na espiritualidade Então nós deixamos esse plano material Para as segundas e para as sextas-feiras Vamos dar uns abraços aqui Quem já está aqui já A Marcia Helena Maraz Sucesso hoje sempre Obrigado, Marcia Lucinha Menezes Elza Maria Ribeiro Elma Jacó Eliene Parma Peteca Marcelo Hércules Ilete Barbosa Glaucia Patrício E aí Glaucia Está melhor? Abadia Souza Érica Chagas Cláudia Fernandes Eliene Parma E etc Muito bem Espero que vocês estejam Me ouvir Ilete Você é do interior de Minas Gerais Ilete De onde você é? Depois você põe aí Põe pra mim Vocês estão me escutando bem? Que às vezes costumam dar um problema de som Mas hoje acho que está bom Vamos lá pessoal Esse programa é totalmente dedicado a você Presta atenção na oração da serenidade Olha só Nós tivemos aqui no nosso programa de ontem uma pessoa Dona Meire Botelho Que quase com 97 anos Deu-se um verdadeiro exemplo de equilíbrio De sensatez De bom senso E principalmente de sabedoria De aceitação pelas coisas da vida Olha só Eu vou falar a respeito disso Oração da serenidade A gente acha que são só três frases Mas tem mais A gente faz só o resumo Olha só Deus Conceda-me a serenidade Para aceitar aquilo que eu não posso mudar na minha vida A coragem para me mudar o que for possível E a sabedoria para distinguir entre as duas Mas a oração continua Vivendo um dia de cada vez Apreciando um momento de cada vez Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é Assim como fez Jesus E não como eu gostaria que ele fosse Confiando que o Senhor fará tudo dar certo Se eu me entregar a sua vontade Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida E ó, presta atenção E supremamente feliz ao seu lado na outra Amém Essa é a oração completa da serenidade Que foi escrita no ano de 1934 E publicada somente em 1950 Que serve de base no grupo dos alcoólicos anônimos Nos narcóticos anônimos Enfim, tem muitos grupos que adotam essa oração da serenidade Como um equilíbrio Presta atenção, gente Olha pra mim aqui Você imagina uma balança Imagina que eu sou uma balança, tá? Tá aqui os dois pratos da balança, tá? Então aqui, um prato eu coloco a serenidade No outro prato eu coloco a coragem E aqui ó, está a sabedoria Seria o eixo dessa balança O equilíbrio dessa balança É justamente essa sabedoria Que vai fazer com que eu ponha o quê? Ou eu coloco coragem Ou eu coloco serenidade nas minhas atitudes da minha vida Certo? Onde é que eu vou colocar serenidade? Eu vou colocar serenidade no impossível O que é o impossível? O que já passou Então por isso que diz a oração Conceda-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar Nós podemos mudar o nosso passado? Nós podemos mudar alguma coisa que nós já fizemos? Que mesmo que machuque Que mesmo que a gente tenha arrependimento Que mesmo que a gente não goste de lembrar Tem como a gente mudar? Claro que não Então esse pedido dessa oração para Deus É pedindo serenidade Para a gente aceitar essas coisas Que nos incomodam às vezes Pelas lembranças Pelo sofrimento Pela dor Mas que a gente não tem como mexer mais Sabe como é que eu considero a serenidade? Imagina uma água de um rio toda turbulenta Aí o rio vai Cai numa cachoeira E aquela água fica toda revolta E de repente Ela vai para um remanso Um lago E ela fica parada E de repente Nessa paz que a água fica E o que acontece Toda a sujeira dela vai fazendo assim Nós chamamos de decantação Vai tudo para o fundo E a água fica limpa e transparente Já notou? Quando uma água está parada Como é que a sujeira vai toda para o fundo E você consegue enxergar Transparência Olha só Coloca isso na sua vida Quando a gente tem serenidade Que é uma coisa que eu estou querendo Na minha vida Que eu ainda não tenho Estou querendo serenidade Mais serenidade Em certos momentos eu tenho Em certos momentos não Mas quando a gente A água está parada Você consegue ver A transparência Assim é a gente Quando a gente se coloca Em estado de serenidade Em estado de contemplação Você consegue ver Claramente Igual eu falei da água O que você tem que fazer Você vê claramente Aquilo que serve E o que não serve Na sua vida Você vê claramente Aquilo que você deve abandonar E aquilo que você deve persistir Então a serenidade É uma luz Olha só Sereno Luz de um sereno Sereno de luz A serenidade É uma luz Que toda pessoa Pode conquistar A partir do momento Que ela conquista Essa aceitação Eu falei da Dona Meire Eu fiz uma pergunta Para a Dona Meire Botelho Antes de ontem No programa Uma senhora De 96 para 97 anos Dona Meire O que é uma mãe Perder um filho? Ela perdeu dois E ela deu uma resposta Dentro de uma serenidade Que eu fiquei assim Apaixonado Falei Meu Deus Será que um dia Eu vou conquistar Essa serenidade? Será? Ela disse assim Claro irão que dói Claro irão que doeu muito Mas eu confio Tanto em Deus Eu creio Tanto na imortalidade Da alma Palavras dela Que eu creio Que os meus filhos Estão lá na presença De Deus Melhor até Do que está aqui Do que estariam aqui Então quando a Dona Meire Ele falou que ela aceitou O que a vida apresentou Para ela em forma de dor Uma mãe perder um filho Não é brincadeira Eu acho que a maior dor Que uma pessoa pode passar na vida É essa perda E ela como uma mulher cristã Uma mulher de Deus Que ela disse Que desde os cinco anos Ela tem essa verdadeira vocação Essa verdadeira fidelidade Ao Pai Superior Ele proporcionou a ela Então essa resistência Essa fortaleza gente Então o resumo do fato A oração tem o poder De nos conectar com Jesus Palavra dela Toda vez que nós fazemos uma oração Nós unimos o nosso coração Ao divino coração do Mestre Essa ligação Que é feita pela fé E que nutre a nossa esperança Por dias melhores Faz com que a gente receba do alto Tudo aquilo que é preciso Para equilibrar Essa balança que eu falei com você A pouco Para nos trazer o que? A serenidade que nós precisamos Para aceitar o que não pode mudar Mas também Nos dar coragem Para enfrentar aquilo E mudar aquilo que precisa Sim Porque Nós não podemos mudar o ontem Mas nós precisamos ter coragem Para enfrentar o dia de hoje E fazer uma manhã melhor E isso nós podemos fazer E o que é a coragem? A coragem vem do coração Ela vem do sentimento A coragem não é falta de medo Já falei isso aqui Várias vezes Coragem é saber Enfrentar o medo Sabendo que não está sozinho Que existe uma guarnição Que você está abençoado Com a força da oração Com o poder superior de Deus Com o divino Espírito Santo Iluminando o seu poder de escolha O seu poder de decisão Para você fazer aquilo Que é o melhor Para a sua vida Então essa coragem Tem que existir Na nossa vida Essa oração é maravilhosa Poucas palavras Ela diz Coragem para mudar O que for possível Coragem para você Largar um vício Coragem para você Abandonar o comodismo Daquela mesmice Da vida Mesma coisa Falar nisso gente Você já pegou O seu copo d'água? Esqueci de falar Nós temos hoje Uma oração daqui a pouco Tá? Pega o seu copo d'água Lá enquanto eu estou falando aqui Viu? Vai Presta atenção Não perde a oratória não Vamos lá Coragem para mim E sabedoria O que é sabedoria? Sabedoria é um dom do Espírito Santo Não depende de cultura Não depende de conhecimento Vem do alto Vem de Deus É uma luz que entra na consciência da pessoa Faz com que ela enxergue Com clareza Igual essas águas de um remanso De um lado Com profundidade que for Consegue enxergar o caminho verdadeiro Sabedoria é bênção Sabedoria se conquista com o tempo Na vida Na caminhada Na labuta Na dor Na perda Até mesmo a perda Nos proporciona sabedoria Tá? Veja só E aí continuou a oração Vivendo um dia de cada vez Olha eu vi uma pessoa comentando uma coisa Olha a carapuça enterrou em mim até o final A pessoa falou assim na palestra Falou assim Na internet Padre Christian Falou assim Você quando você está comendo Você fica olhando o celular? Aí a carapuça enterrou Eu falei que eu fico Ainda Ficava né? Porque depois que ele falou Fiquei com tanta vergonha E você aprecia a comida Saboreia a comida Viva o momento presente Não é? Porque nós todos vivemos assim Ou muito lá atrás Ou muito lá na frente O que eu vou fazer amanhã? O que eu fiz ontem? Né? E fica esquecendo agora Isso é muito interessante Vivendo um dia de cada vez Apreciando um momento de cada vez Como ele falou E recebendo Achei muito interessante isso aqui Olha Recebendo as dificuldades Como um caminho para a paz Ué Como assim a dificuldade É um caminho para a paz? Ô gente Já parou para pensar Se a vida não tivesse dificuldade? Como é que nós seríamos? Você já percebeu Como que as pessoas Que recebem tudo De mão beijada São às vezes Entre aspas Vamos chamar Pessoas fracas Para enfrentar problemas Já parou para pensar Quando um filho É muito mimado Né? A mamãe O papai não deixa de fazer nada Tudo por conta da mamãe O papai Aquele menino vai crescer Um adulto depois Completamente dependente Né? Inseguro Medroso Então Ele falou Na chamada Na oração As dificuldades São um caminho para a paz Porque a gente vai enfrentando A dificuldade Vai se fortalecendo Vai se fortalecendo E vai subindo A escada De evolução espiritual E quanto mais você sobe A gente sobe A escada de evolução espiritual Mais perto da paz Quem que é paz? A paz é Deus Então se a paz é Deus Quanto mais eu consigo Elevar O meu espírito O meu pensamento A minha consciência No caminho do Pai Eterno Mais paz eu terei Viu? Então é muito interessante A dificuldade É um caminho para a paz Uma frase assim Chave para a consciência nossa Continua Aceitando esse mundo Cheio de pecados Como ele é Gente Quando eu era mais jovem Eu não aceitava a vida De jeito nenhum Por que que a vida é assim? Por que que é isso? Por que que é aquilo? E eu entendi o seguinte Que para eu realmente Colaborar com o mundo Para eu poder ser um diferencial Para eu fazer uma diferença Nesse mundo Não é pela revolta Que eu ia conquistar Eu comecei a usar Barba grande Cabelo grande Andar todo riponga Como se isso fosse resolver Alguma situação da vida Não A minha avó Resolver o mundo É começando comigo Eu me transformando Numa pessoa melhor E dando exemplo Para as pessoas Que estão atrás de mim Me seguindo Certo? Minhas filhas Os parentes Amigos Vocês Aí vocês me ensinando E eu ensinando a vocês A gente trocando Figurinha né A gente vendo Que esse mundo É cheio de pecado Como ele é Como fez Jesus Jesus fez assim Ele aceitou o mundo Como ele é Essa falta de aceitação É que traz a revolta Traz a insatisfação Na vida das pessoas E as pessoas Passam a vida inteira Reclamando do que não tem Esquecendo do que tem Nada tá bom Não é? A pessoa passa a vida Chateada Triste Aborrecida Olha só Essa aceitação do mundo Como ele é E você virar E falar assim Eu vou fazer a minha parte Eu vou plantar Na minha No lugar que eu estou Uma semente de esperança Para as pessoas Que estão comigo Eu vou plantar Uma semente de amor Para as pessoas Que eu amo Eu vou plantar Uma semente de fé Naqueles que estão Perto de mim Para conduzi-los também Nessa busca por Deus Que nós estamos aqui agora Fazendo nesse programa De Bem com a Vida Amém pessoal? Muito bem E continua Confiando que o Senhor Fará tudo certo Por que que a dona Meire Entregou os filhos Na mão de Deus Os dois que partiram? Porque ela confia em Deus Olha a palavra Confiança Quando você vai fazer um contrato Tem um fiador Olha Confiador Confiança Confiança O fiador É aquela pessoa Que está confiando em você Então Ela tem a fiança De um pai E aí nós precisamos Ter essa fiança também Interessar Saber que Deus sabe O que faz Porque nós Quando nós rezamos A oração do pai nosso Nós não falamos Seja feita a vossa vontade Mas será que nós estamos Nos preparando Para aceitar a vontade de Deus Será? Ou a gente fala isso Da boca pra fora? Como é que nós oramos Essa oração Que nós vamos orar hoje também? Quando a gente fala Seja feita a vossa vontade Nós estamos realmente Abrindo o nosso sentimento Para poder receber aquilo Que a vida está nos dando E que o pai acha Que é melhor pra nós Será que nós estamos mesmo? É pra pensar Né? Continua Se eu me entregar A sua vontade Olha só A sua vontade Assim poderei ser Razoavelmente feliz Ele faz um contraste aqui Razoavelmente feliz Nesta vida E supremamente feliz Ao seu lado Na outra Ele diz O que? O que ele está dizendo aqui? Que a felicidade Lá no lado espiritual No plano espiritual É muito maior Do que a felicidade Aqui no plano terrestre Que nós ainda Somos viciados No apego Nós ainda somos Viciados na matéria Isso é normal Isso faz parte da vida Claro que a dona Meire Botelho Não ficou satisfeita Dos filhos dela partirem Claro que ela ficou triste Doeu Mas ela teve Desde criança Essa fé em Deus Acreditando Que Deus sabe o que faz Então eu fiquei assim Admirado Com tanta Tanta consciência Do inevitável Tanta consciência Do que acontece Na vida da gente Precisa ser aceito Não é fácil não Gente Não é fácil Por falar nisso Eu perdi um grande amigo Ontem Ezequias Santos Que mora na cidade Eriquemes Em Rondônia Fiquei muito triste Com a partida dele E também perdi uma prima A minha querida Oghita Oghita Ibrahim Elias Guilhermino Oghita faleceu Minha prima Então hoje Eu quero também Dedicar a nossa oração Para essas duas pessoas Que eu Estou aqui falando Uma que partiu Os dois que partiram Um amigo Um parente E mais eu também Quero fazer uma oração Para as pessoas Que estão aniversariando Aqui hoje Que é a minha querida Leila A Leila Jacó Minha prima Pessoa assim Extremamente voltada Para o bem do próximo Passa sua vida inteira Servindo as pessoas Leila você é Espetacular Viu Parabéns Leila Também para a Sandra Vieira Que está aniversariando hoje A Guilhermina Ayup Parabéns Guilhermina Ayup E a minha querida amiga Diana Maurício Um abraço para você também Diana Maurício Viu gente Já pegou seu copo d'água lá? Já pegou? Se não pega lá Olha lá Vamos lá Então esses três segredos Que eu falei com você Serenidade Coragem E sabedoria Forma uma balança Vou repetir para quem chegou depois Serenidade Um prato Coragem Outro prato E aqui a sabedoria E a balança vai fazendo o que? O seu peso de medida A hora que você vai aplicar a serenidade A hora que você vai aplicar a coragem E a sabedoria sempre comandando Colocando a gente no prumo No equilíbrio Na luz Amém pessoal? Deixa eu dar uns abraços aqui primeiro Vanda Bueno Sabino Tá boa? Iva Parma Cláudia Fernandes Vilma Laroca Graça Godói Neide Maciel Maciel Luciene Aparecida Pinto Paulo Roberto Bressan Eu sou o Bahreiro Estou morando em Lodrinha Tá bom Paulo? Tudo bem? Acho que eu sou seu amigo no Facebook Paulo Gabriel Henrique Souto Aí Gabriel Você tá bom meu amigo? Bem especial sua compreensão Grato pro Combo Olha Gabriel Pra mim é pra você falar isso Rapaz É um motivo de eu continuar Um abraço Gabriel Lá de Capelinha Norte de Minas Gerais Que bom Maria das Graças Elma Jacói Elma Tá boa? Perdemos nossa prima né Elma? Marcia Helena Maraz Minha grande amiga Minha querida Maria das Graças Marcia Helena Maraz de novo Gabriel Isso mesmo Letícia Freitas Iva Paulo Roberto Fátima Mendonça Tá boa Fátima? Do dia que for seu aniversário Mandei uma mensagem pra você né Muito bem Neuza Vieira Ah Neuza Vieira tá aí? Neuza Vieira Maura Ferreira Ilete Barbosa Eneida De Lázari Muito bom Muito bom Muito bom Legal Pegou seu prato Olha seu prato Já que eu tô pensando em comer Pegou seu copo d'água Vamos lá Vamos 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 começar a nossa oração Com sua água Com fé Repetindo Estou dedicando essa oração pra você Pra sua família Seus projetos de vida Pro seu coração Pro seu sentimento E estou dedicando essa oração Também pra essas duas pessoas Que partiram ontem Não estão mais no meio de nós Que Deus possa Recebê-los Na infinita bondade E na infinita luz E peço também agora Pra todas as pessoas Que estão doentes Lili Marlene Minha amiga Que tá internada Entubada Tá com tracostomia Outras pessoas Que estão também Passando por meio de Covid É muito problema Mas nós aqui em prece Vamos pedir ao Pai Eterno Pra nos abençoar Amém Senhor Jesus Nesse momento Que estamos aqui Buscando a tão sonhada Serenidade Promovem nós A coragem Pra poder a gente mudar Aquilo que precisa ser mudado Em nós Pra isso Senhor Somente através Da tua infinita sabedoria Seremos capazes De receber aquilo Que a vida nos dá Com plena aceitação Ó Mestre de Luz Venha abençoar As famílias Que estão agora Nos assistindo Venha abençoar Os corações Das pessoas Que estão sofrendo Venha abençoar As pessoas Que estão agora Nos hospitais Nos leitos Das UTIs Os flagelados Aquelas pessoas Maltratadas Abandonadas Os velhinhos Nos asilos Abandonados Pelas famílias As crianças Maltratadas As mulheres Violentadas Todas as guerras As tristezas As tristezas Que o mundo ainda tem Os pecados Que nós ainda Presenciamos Nessa vida E que praticamos ainda Pela nossa ignorância Senhor O Senhor pode Trazer pra nós Sempre Mais compreensão Mais compreensão Mais luz Que a cada dia Que a gente amanheça Acorde A gente perceba O quanto nós ainda Precisamos caminhar E coloquemos em nós A humildade De aceitar a vida Como ela está se apresentando Pra nós Aceitar a partida Das pessoas Que a gente ama Sabendo que estão Em boas mãos Estão na mão de Deus Aceitar Que muita coisa Que nós fizemos Foi por causa Da nossa ignorância Da nossa falta De preparo E que nós Confiamos Senhor Que o amanhã Será melhor Melhor E sempre melhor Porque o Senhor Conhece Todas as nossas necessidades Através desse copo D'água Que todos nós Aqui estamos Apresentando Nós colocamos A nossa vida Na tua mão E pedimos A tua bênção Pedimos a tua presença Em cada pensamento Nosso E dessa forma Conquistarmos A serenidade Conquistarmos A coragem Através da sabedoria Que o Divino Espírito Santo Sempre nos entrega Que assim seja Amém Vamos beber Essa água Todos juntos Fique com o seu pensamento Essa água É remédio Para o nosso corpo Para a nossa mente E para o nosso espírito Amém Que bom Eu estava hoje Um pouco assim Meio tenso Por causa dessas perdas Que eu tive Sabe gente Esse O Ezequias O Gita E mais pessoas Que eu sei Que estão com dificuldade Também estão passando Problemas sérios A gente fica assim Meu Deus O que eu posso fazer O máximo Que eu posso fazer É isso aqui Que eu estou fazendo Eu não sou médico Eu não posso fazer nada A não ser em pensamento Em oração Pedir para que elas Sejam abençoadas Amém pessoal Olha O programa de bem com a vida Na sexta-feira Vai ter a presença Da Ana Cristina De Filippo Que mora no Rio de Janeiro Psicóloga Como Ubaense Ausente Quero anunciar para você O que vai acontecer No programa Não sai não Fica aí Na segunda-feira Dia 19 Momento desafio Com Helder Carneiro Arte Caminho de autoconhecimento Na quarta-feira Encontros marcados por Deus Com o tema Perdendo o encanto pela vida Tema forte Tá Na sexta-feira Ubaense ausente Com quem? Com Irene de Filippo Lá de Londres Na Inglaterra Nossa querida Conterrânea Irene de Filippo Vai falar lá de Londres Conosco aqui no programa De bem com a vida Na segunda-feira Momento jovem Nós teremos aqui No dia 26 O tema Droga Você pode viver sem ela Com o pastor O Ebson E com o jovem Que está Se libertando Do mundo das drogas Você conhece Pessoa que Precisa libertar Traga Fala do programa Do dia 26 Viu? Na quarta-feira Na sexta-feira Aliás Teremos o sorteio Dos brindes No dia 30 de julho Prêmios maravilhosos Mais de 30 brindes Para serem sorteados Na segunda-feira Eu vou anunciar Todos eles Compartilhe esse vídeo Hoje Amanhã Semana que vem Muita gente Precisando escutar Não é o que o Irã Jacó está falando Que a palavra está dizendo Amém, pessoal? Só dá aqui mais uns abraços Que a Badia de Souza Leny E aí Leny Ah, pois é Leny Perdemos nossa prima Não é Leny? É isso A Marcia Helena Marazzo Leny Deixa eu ver mais quem Ilete Barbosa Tereza Gabriel Souto Cláudia Fernandes Ilete Barbosa Muita gente aqui Graças a Deus Muito bem Muito bem Mais quem está aqui Sandra Jacó Carminha Gonzaga Às vezes a pessoa Irã Você não falou o meu nome Norminha Rezamos aqui para Lili Não é Norminha Graça Ei Graça Aldjalme Justo Filho Bom Amigo Valmir Carvalho Valmir Saudade Iva Parma Vanda Bueno Neide Maciel Fatinha Mendon Fátima Mendon Solange Bom Valente Lucinha Menezes Luísa Ribeiro Todo mundo aí Muito bem Se eu não falei o nome Você me perdoa Tá bom? Final de mais um programa De Bem com a Vida Nos encontramos na sexta-feira Vamos escutar uma musiquinha Aqui uma vez Só para a gente poder Fechar a música Vamos lá O que você acha? Podemos? A gente colocar uma música Só para a gente poder Fechar o programa É uma música bonita Chama Toma o Posse Toma o Posse Da Graça de Deus Eu gostei Só um pedacinho Só para a gente Não fechar o programa Assim sem nada Vamos lá Olha 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 O que você acha? O que você acha? O que você acha? Vou ver mais aqui Então Luísa Ribeiro Amém São lindas Obrigado, Márcio Solange São lindas Deus Deus a lindas Fernanda Fernanda Jacob São derramadas A cada instante Ó Há sempre um novo milagre Para acontecer Deus vem quebrar as cadeias Das piras correntes Quer libertar e curar Todo aquele que o Deus Só para fechar Eu tomo posse da Graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de Deus A bênção de hoje Eu tomo posse da Graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Beijo! Até sexta-feira! Tudo de bom! Tchau!